Que você deixou, é o que? É um pedacinho, que coisa querida, tá animado aqui no Clube de Mães, aliás, o 37º Clube de Mães, 32º, já aumentei 5 por conta própria, mas vamos chegar né Annelise até o 37º, mas vamos nos restringir aqui no 32º, você já esperaria por toda essa movimentação, essa alegria e essa euforia dessas criancinhas da melhor idade aqui presente? Com certeza, aqui é uma, graças a Deus é um Clube de Mães que foi inaugurado e que já existia um CCI muito caloroso, é um programa que a Ação Social já mantém, que é o Centro Convivência do Idoso e nós estamos agregando o Clube de Mães para atender também toda a comunidade local. Para muitas mães que não participam, Annelise, de um Clube de Mães lá do seu bairro, Mãezinha, fala um pouquinho a elas, os benefícios em que o Clube de Mães pode somar positivamente, em que o Clube de Mães pode acrescentar de bom nas mães moroenses. É, graças a Deus o Clube de Mães só tem trazido coisas boas, perfeitorias para todas as famílias, além da pessoa estar em casa, às vezes na depressão, vem aqui, faz um crochê, conversa, conversa com as amigas, faz ambas amizades, você também aprende para gerar uma renda extra para o seu orçamento. Então, graças a Deus, tudo isso tem chegado às famílias, as expectativas são sempre as melhores e os Clube de Mães, graças a Deus, nunca param, são sempre abençoados e cada dia mais estão crescendo, porque a população reconhece todos esses valores e estão participando. Quantas mães, Annelise, nós temos hoje participando ativamente dos Clubes de Mães em Campo Mourão? Olha, nós temos mais de mil famílias, mais de mil mães, também crianças, temos adolescentes, as crianças também acompanham as suas avós, então são todas muito bem recebidas, porque aqui elas vão aprender, não ficam na rua, não vão para o mundo das drogas, aqui elas aprendem e geram uma renda extra para o seu orçamento. Prefeita, vamos parar de dançar, vamos cruzear, que é bem melhor. Fala para mim aí, 32º Clube de Mães, quando a senhora assumiu a Prefeitura, tinham apenas sete, qual é o segredo, qual é a fórmula para isso tudo? É a alegria, a descontração e a força de vontade e a garra dessas mulheres, meninas e jovens que participam de todos os Clubes de Campo Mourão, por isso que aumentou tanto, para levar tudo isso aos bairros, que é a força de vontade, o trabalho, o aprendizado também, que através de um pano, através de uma pintura, muitos ajudam na fonte de renda, e além deste momento de muita alegria e muito calor humano. Que cada Clube de Mães, nós temos que criar e dar condições para eles, onde a Secretaria da Mulher, ela manda todo o material, linha, agulha, tecidos, para que as mulheres possam fazer o trabalho, além de também os kits, que são lanches, que elas fazem um lanche saborosíssimo, e também as cestas, que são, vamos dizer assim, uma ajuda de custo para as cozinheiras, para as professoras de bordado, Então tudo isso tem um custo pequeno, mas tem, e nós queremos criar cada Clube dando a estrutura que todos merecem, então para isso, dependendo do orçamento que ele vai aumentando, é que nós podemos melhorar e aumentar a quantidade de Clube de Mães em Campo Mourão.